Seja bem-vindo, evocados! Hoje a galera trazendo mais um vídeo of frame. Se você gosta do canal, já deixa aquele like. É nóis, meu irmão! Hoje eu vou mostrar a build da OkuCore. O nome estranho, hein? Mas eu acho que se pronuncia desse jeito. Essa arma veio junto com Fortuna. Então vamos direto pra build sem enrolação, porque eu quero que seja bem rápido. Vamos lá. A OkuCore é bem estranha, parece até com a Amp, não é verdade? Eu gastei 6 formas, galera. Vou deixar as polaridades ali na esquerda, logo acima, pra que vocês tenham noção das formas, né? Nas polaridades que eu adicionei. Agora vamos pros status dessa build. A chance crítica ficou de 45%. A disposição riven é 3 pontos, então você pode pegar um riven bacana aí dessa arma. Multiplicador crítico ficou em 3.8. Já é um multiplicador bacana. Lembrando que esses status é da build que eu estou mostrando aqui, tá beleza? Os status dessa build ficou de 52%. Tem corrosivo, perfuração e radiação. Então coloque pause no vídeo e dê uma olhada nesses modos que são muito importantes. Essa arma eu gostei bastante. Então vamos pra um teste bem rápido. Vou selecionar aqui um Heavy Gunner. Vou colocar pause e invencibilidade. Então vamos lá simular. Eu gosto de pegar sempre esse globo de energia. Vou mostrar aqui a diferença da distância, né? Vou marcar aqui o inimigo. O inimigo tá ali a 20 metros. Deixa eu ver. 22 metros. Eu vou dar um tiro e vocês estão vendo, né? Estão percebendo que não pega. Então essa arma à distância é muito ruim. Ela pega a partir de 20 metros. E a mais de que 20 metros, cara, nem adianta você ficar perdendo seu tempo gastando munição porque não vai matar. Tem que ser de 20 metros menos. Aí sim vai causar um dano bem absurdo. Essa arma aqui pra perto... Mano, ela arregaça o inimigo, velho. Arregaça. Eu vou colocar aqui mais... Mais outros Heavy Gunners. Eu dei um pulo ali totalmente errado. Aí é fogo, hein? É fogo. Tá começando a jogar o jogo agora, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Heavy Gunner apanha direto, né? Vamos dar uns pipocos. Um pente, cara. Um pente. Heavy Gunner é level 160. Evapora, tá ligado? Evapora lindo. Vamos lá simular e colocar mais outros só pra fazer o último teste aqui. Dessa Oku Kuro. Oh, meu Deus. Que nome é esse, cara? Oku Kuro. É um pente certinho, cara. Realmente a pistola é forte. É muito forte. Brincadeiras à parte, né? Por causa do nome. Mas realmente a pistola é muito forte. Também, cara. Seis formas se não ficasse forte. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Um comentário. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, se possível. E galera, tem outro detalhe que eu tenho que falar. Esse brasão aqui é lindo, cara. Quando eu comprei essa aí do Prime, eu fiquei louco, velho. Meu Deus do céu. Outro sonho de consumo que consegui no off-frame. Então é isso, Vulcada. Estamos juntos. Valeu, comunidade foda. Fui. 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 Obrigado.